Let's break, bora, estraga tudo! E eles desejarem o pão no 되는 rap C Soletta alianca nunca isso Hey, we mama Vocês様 já eram e don't fid cha como que esta é nossa era Era de um tempo pra que todos lutavam a levantar o Kuduro Kuduro é que montem, gambiram pra engrandecer a food kulana Angolana é aquela zowe'ra que tun contribuido ganha sociedade angolana Está bem disposto a morrer na barra, nem que poste estar no meio campo Vivo o projedo num outro sentido porque Kuduro nem conduto Nunca vera zumba meio HERE Filho biológico de Bipro Adotado pelo Gabriel Bebelenga e o gente riquinho Único e zero mano fiel Curitiba e a banda Xê por cada que Xê por cada que Dança rima assim por cada que Por cada que xê por cada que Dança dança assim por cada que Trafunha Muitos de vocês estão se perguntando Se não estão mudando assim por que Se o cor é por que quer saber por que Entra na roda mostra todo o toque Que esse projeto te trouxe o toque Agui de vocês só vou puxar, não se preocupa Eu vou me esbater Enquanto eu tiver a dropar Você vão se perguntar se é por que Não sou projeto afetou todas as bandas Quando eu me importo, canta e diga Porque eu sei que essa tá de cabana Por isso juntamos todas as bandas Já abri eu me chamo, não canto Me dizem das cantas sim por que Esse bife tá a manda pra que Pergunta de uma escovação por que Xê das a tropa sim Xê das a canta sim Xê das a dança sim Xê das a dança sim por cada que Por cada que xê por cada que Dança a rima sim por cada que Por cada que xê por cada que Dança a dança sim por cada que Por cada que xê por cada que Estou a cantar sim porque eu sou um candinga atrevido Mas do porquê um codorista Podem me chamar suicídio Genocídio, homicídio Gabriel é do meu partido Prato partido, desses partidos dentro do partido Nem fez sentido, duplo sentido, certo sentido Calma, estou a cantar sim por cada que Essa dama é bem louca, tão perguntada Não sei se porquê No estado mora o que tá bom Deixa só o bumbu dele a mexer Eu vou ser fã da Cidade Baixa Dizeste que vai me romper Mas fãs te perguntam Fando com o banco Eu já comprei ficha pro isso E você é o fã do Cubango Eu vou levar aqui nesse vídeo Até me dizerem Ai ué mamã Tens a dropar assim por que Tens a cantar assim por que DJ Luxe, melhor produtor Marele, rengo, produções Deu partido Gabriel Firme é o projeto Cidade Baixa, arranha Che das a tropa sim Che das a canta sim Che das a dança sim Che das a dança sim Por cada que Por cada que é che Dança, dança sim Por cada que Por cada que Dos a rima sim Por cada que Por cada que é che Ai ué mamã, tanta tropa na simbougue, tanta cantana simbougue, tanta dançana simbougue, ai ué mamã. Tchau, tchau.